Bom dia família, quem tá falando na voz aqui é Gabriel 4x na área com mais um vídeo aqui no canal E antes de tudo se inscreve, deixa o like e tamo junto família É o seguinte, eu vou tá lançando agora o vídeo aí do encontro que teve lá em Guaratinga Que foi o Guarafixa, um dos melhores encontros aí da extremo sul da Bahia Cidadãs Eu demorei um pouquinho pra postar esse vídeo porque eu não tenho muito tempo de tá editando, entendeu? No meio do meu dia aqui em Honabu tem muito corrido e tal Mas eu vou tá postando ele agora pra vocês Espero que vocês gostem, deixa o like Se você for novo, caiu aqui de paraquedas ou um amigo enviou esse vídeo pra você Espero que você se inscreva aí Faça parte dessa família que só tá crescendo, tamo aí rumo aos 4 mil inscritos E agradeço muito a cada um que é inscrito no meu canal Muito obrigado a todos que falaram comigo lá no evento Reconheceu pelo vídeo, pelo meu canal Fico muito agradecido a todos que é inscrito, beleza família? Sem mais delongas, sem enrolação Vamos pro vídeo, valeu Se inscreva, deixa o like Não custa nada você deixar o like e se inscrever aí Aperte no sininho pra receber todos os meus próximos vídeos E esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2 A parte 2 vai ser lá do encontro de paredão que teve também em Guaratinga Acompanha aí família, é nóis Fui! Já foi Já foi Prosper é que é tchau Pra inveja é tchau, tchau Já foi Já foi Prosper é que é tchau Pra inveja é tchau Tá ligado né pai Tá ligado né pai Já foi Fui Foi Foi Fui 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 Com o município da Bahia! 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 Vai ficar certinho, hein? Ih, não fecha, não dá isso aí Ah, meu Deus Por que só gravar ninguém faz nada Minha rada Tô gravando, tô gravando Seu paciente é não Vai, Murulcio Manualzão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Onde, onde é? Vai, Murulcio Vai, Murulcio Vai, vai, vai Manualzão Vai, Murulcio Vem gravar você! Vem gravar você, duvido! Vem gravar, vc tá? Vem gravar você tá? Tome, tome, tome! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL